Olá, tudo bem? Eu sou Tarcísio, sou da New Look Time e hoje eu vou falar sobre este relógio sensacional da Tecnos, modelo Scuba Diver, referência 2115KLZ-1P. Um relógio resistente, água a 300 metros, todo em aço, a pulseira dele é de aço maciço, relógio bem expressivo, robusto, muito bonito. Pessoalmente falando, ele é muito bonito, ele tem uns detalhes aí, olha a pulseira, ela tem uma parte polida, uma parte fosca, tem esse aro alaranjado na parte interna do relógio, muito bonito, esse relógio ele possui essa válvula de hélio, de gás hélio, para liberação dos gases para profundidades extremas, a tampa posterior do relógio ela é rosqueada, tem uma resistência grande aí, olha que destaque bonito aí da fivela também, polida, muito bacana, lembrando que a fivela já é esse modelo moderno com os botões de pressão lateral e ainda tem a trava de segurança, então é um fator a mais aí para a segurança do relógio para ele não abrir, se você por acaso usá-lo para mergulhar. O relógio ele já tem um tamanho grande, para quase extra grande, vou colocar no pulso mais para frente para vocês verem né, ele tem também o vidro de cristal mineral, olha que bonita essa pulseira, poxa vida dá uma ênfase né, poxa muito bonito mesmo. Voltando, o vidro ele é de cristal mineral, a catraca dele é unidirecional, ela só gira para um lado, olha veja aí, o relógio também possui o calendário dia do mês, é um relógio quartz, ele não é automático, a coroa dele é de pressão, não é coroa rosqueada, mas ela tem uma vedação especial para aguentar esses 300 metros. Ele tem uma espessura até considerável né, porque a caixa é de aço robusta né, bem revestida para aguentar os 300 metros, então ele tem aí em torno de 16 milímetros de espessura, eu vou colocar no pulso aí, olha como ele preenche né, meu pulso eu tenho 20 centímetros de pulso e o relógio ele preenche bem, ele tem em torno de 48 milímetros. Se medir a coroa, ele chega até 52 milímetros e o mostrador dele tem 37 milímetros, então tem uma boa visualização e o detalhe é que os ponteiros também são fosforescentes, então facilita a visualização em lugares mais escuros. É um relógio muito bacana, eu gostei demais desse modelo né, apesar dele seja um modelo mais, com uma proporção maior, um extra grande né, para pessoas de pulso mais fino, ele é um relógio muito bacana, tá, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se precisar de mais informações, no site tem fotos especiais aí, mais descrições completas. Muito obrigado e até a próxima, tchau!